For you so, look, 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 don't touch, even though you want it so much A ti, así que, mira, 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 sem tocar, aunque creas que te pueden cantar A ti, então, olha sem mexer, há coisas que só se podem ver Por toi, hey, ux, 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 patoos, me separa de atrapéodos Por si, pode olhar, mas sem tocar, deixe isso no seu lugar A ti, só mira, sem tocar, assim não podes aguentar